Beleza. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Obrigado por quem separou um tempinho aí. A gente teve um pequeno problema de conectar na live do YouTube e aí a gente resolve ativar esse plano B, que é via Zoom, para a gente poder cumprir com a nossa agenda que a gente tinha programado. Eu estou com o chat aberto. De vez em quando vocês vão me ver olhando para o lado, porque eu tenho outro monitor aqui e aí eu estou acompanhando ali o chat. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, eu estou ali de olho. E vamos lá, então. Vamos lá. Eu faço essa parte aí. Vamos ver, meu amigo. Acho que agora vai. Bora. Bora, galera. Pessoal, o que gostamos do aqui é a Next Wave Education, em parceria com o pessoal. Temos aí com a Qbox, temos aí seis anos no mercado de tecnologia, na parte de educação, na parte de consultoria, mais de 1.200 alunos em várias áreas, como a .NET, DevOps, Cloud, Possibilidade. Esses números de 150 estão um pouco atrasados. Hoje em dia, no nosso histórico, já temos mais de 200 mentorandos que passaram. Hoje em dia estão no nosso programa de mentoria e basicamente estou à frente disso, né? Tenho aí quatro prêmios de MVP, nove certificações de Microsoft, nove é um número muito feio para mim. Falta dez. Já agendei, inclusive, já, hein? Agendei a décima já. Bora ver se vai dar certo. E três prêmios interacionais aí, pessoal. Então, e aí, né, sempre tivemos um foco aí com o .NET, estamos aí abordando aí mais essa trilha de devolve para se tornar um nosso carro-chefe aí. Então, estamos fazendo parcerias aí com o pessoal, com o Wigit Fera aí, com o pessoal da 2box, e com certeza é uma parceria boa que tem gerado uns conteúdos muito legais aí para vocês. Bora para cima. Vai que é tua, João. Boa, Luizão. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gosto de primeiro sempre me apresentar, né, para quem não me conhece ainda. Bom, eu sou o João, o João Heitor, né, eu já trabalho com TI há bastante tempo, mais ou menos uns quase 20 anos, eu diria, desde quando eu comecei a trabalhar lá por volta de 2003, 2002. Já passei por algumas empresas grandes, como, na verdade, em diversas posições, né? Eu já fui system admin, aí eu brinco com o pessoal que era uma profissão muito boa, gostava muito. De manhã eu estava trocando HD, passando cabo, na época eu era muito mais magrinho, então facilitava bastante a coisa. E de tarde eu estava fazendo discussão com algum diretor ou algum coordenador pensando na estratégia da empresa, né? E aí, alguns anos atrás, eu ouvi essa palavrinha DevOps, foi quando eu comecei a ver que Cisadmin precisava evoluir, né? A gente estava num momento muito interessante ali, a Cláudia começou a bombar. Foi quando eu acabei virando, fazendo uma virada na minha carreira e focando muito nessa parte, né? E aí, com isso, eu acabei assumindo algumas posições de DevOps Engineer, já fui também desenvolvedor, fui Engineer Manager também por alguns anos na Embev, no braço de e-commerce que o pessoal tem lá. E atualmente eu estou como arquiteto de soluções na Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, que atende alguns estados do Brasil. E também já passei por grandes empresas, né? Já passei por Embev, CIT, NTT, enfim, já tem um passado muito grande por aí. Já estou ficando velho, né? Bom, o que a gente vai ver hoje? Vamos dar uma olhada aqui, né? Hoje o nosso papo é Jenkins, né? Eu trouxe alguns slides aqui para vocês irem experimentando e sentindo um pouquinho ali do que é o Jenkins, dando uma olhada ali. Alguém perguntou, acho que foi o Carlos, perguntou mais cedo se a gente vai ver os Groove. Eu separei um pouquinho aqui, um exercício só, Carlos, que eu vou tentar cobrir hoje aqui, de Groove. Tem também um repositório que a gente deixou ali, que pode ser usado depois ali para a gente consultar ali. Bem legal. Mas a ideia é dar uma olhadinha, assim, nem que seja um pouquinho, uma pitadinha, tá? E vamos lá, primeira coisa, né? A gente teve uma outra live algumas semanas atrás, onde a gente abordou muito a questão de pipelines, de CICD, DevOps. Eu trouxe alguns slides aqui, não vou ir tão a fundo. Quem tiver vontade, é só dar uma olhada no canal da Next Wave. A gente tem colocado lá esse material, né? Mas, para quem ainda não viu, ou para dar um contexto para a gente, uma base ali, quando a gente chegar ali no Jenkins ali, a gente precisa falar um pouquinho de pipeline de CICD, né? O que é pipeline, né? Para que serve, né? Pipeline, uma esteira, né? O CI, é uma forma... Vamos tentar resumir, né? Vamos tentar resumir bastante aqui. Quando eu estou falando de CI, eu estou falando de Continuous Integration, que é a integração contínua. Que, basicamente, de uma forma bem resumida, é um processo automatizado que eu vou fazer o build da minha aplicação, né? Normalmente, o CI, um CI, vamos falar assim, na forma correta, como ele deveria ser, ele precisa ser composto de alguns passos, né? Então, o build, ele é um passo ali, extremamente importante para a gente. Só que também tem... Quando a gente está falando de DevOps, da cultura DevOps, do que DevOps agrega para a gente ali, aquela velha história de desenvolvedores contra time de operações, parte de shift let ali, o DevOps, ele fala muito que quanto mais cedo a gente falhar, mais barato e menos dor de cabeça a gente vai ter, né? Então, quando eu estou falando de CI, ele é um pedacinho... Quando eu estou falando de build, perdão, ele é um pedacinho do meu CI. Um CI correto, ou um CI bem feito, normalmente ele tem alguns steps a mais. Por exemplo, você tem a parte de build, onde vai fazer o empacotamento da sua aplicação, depois você tem os testes, e aí testes unitários, pelo menos é um negócio muito interessante que você vai ter ali, ferramenta de security que você queira abordar também, enfim, tem vários... Cada empresa ali, ou cada projeto, tem algumas particularidades ali. Um bom CI, normalmente, ele é composto de build, parte de testes, e aí testes no sentido de qualidade de software, unit testes, integration testes, e também testes voltados para segurança. Sempre com o pensamento de quanto mais cedo eu falhar, mais barato vai ser corrigir, menos dor de cabeça eu vou ter lá na frente, eu não vou impactar o meu cliente, né? E depois eu tenho a outra parte, que é o CD, né? O CD, o Continuous Delivery ou o Continuous Deployment. A grande diferença dos dois é que um, ele é 100% automatizado, então, do momento que eu estou fazendo um commit ali, eu fiz um commit na Master ali, ele vai rodar toda a minha esteira automatizada, já vai subir em produção, né? E o outro, basicamente a mesma coisa, eu tenho a esteira também automatizada, só que a subida para a produção não é automática. Eu vou ter um gateway ali, né? Esse gateway pode ser alguém que aprova, pode ser um comitê, pode ser uma janela de deploy, enfim, tem alguma coisa ali que não permite com que isso seja automatizado 100%, tá? Resumindo, né? Resumindo, então, só para a gente frisar bem isso, porque isso vai ser um negócio extremamente importante para a gente começar a ver a parte de Jenkins ali, né? Então, parte de CICD, eu tenho build, testes, testes pode ser voltado para a qualidade do software, voltado para a segurança, vamos abordar os dois, e depois eu tenho ali deploy, né? E dessa forma eu consigo fechar ali o famoso símbolo do infinito que a gente tem ali em DevOps, que contempla CICD. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Senão a gente já vai começar a falar de Jenkins. Ô, Iliana, olá! Bom, vamos lá, pessoal. Jenkins, o que é Jenkins? Jenkins é uma das mais famosas, se não a mais famosa ferramenta de CICD que a gente vê no mercado. Ela foi criada lá atrás, ela tinha um nome, o nome anterior dela era Hudson, que foi descontinuado há algum tempo atrás, em 2011, quando assumiu o nome Jenkins ali, teve alguns problemas ali com a hora, com a alcação, na verdade, relacionado a licenças, mais ou menos o que está acontecendo com o Terraforma ali agora, mas enfim, depois acabou sendo lançado oficialmente o Jenkins ali em 2011, ele é escrito em Java, a grande vantagem dele é que ele é uma ferramenta altamente adaptável, então você tem muitos plugins que podem te ajudar muito, e ele é imorrível também. E aí, por que que ele é imorrível? Eu, dando um pouquinho de dados para vocês, o ano passado, eu fiz mais ou menos umas 80 entrevistas, mais ou menos, de pessoas que eu estava contratando para o meu time, e muitas delas trabalhavam com o Jenkins. E, sinceramente, já faz alguns anos que eu escuto que o Jenkins vai morrer, né? Sempre escuto que o Jenkins vai morrer, que o Jenkins ele ia ultrapassar, tem ferramentas muito mais modernas de CI e CD. De fato, é realmente verdade, a gente tem ferramentas mais modernas hoje em dia, que fazem muita coisa, tem muita coisa pronta, muita coisa integrada, muita coisa mais cloud native, mas é impossível negar que o Jenkins ainda é muito forte, tem um mercado muito grande ainda, muitas empresas ainda usam. E ele funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. E, pensando um pouquinho nisso, há algum tempo atrás foi lançado o JX, ou Jenkins X, que é uma versão nova do Jenkins. Na verdade, as duas versões estão correndo paralelas, né? Eu tenho o Jenkins tradicional ainda, que ele é muito usado ali. E eu tenho o Jenkins X, que é... ele só aceita Kubernetes, né? Diferente do Jenkins, eu consigo fazer o CD, a parte de deploy em múltiplos lugares. ele tem muitas integrações ali, enfim, tem várias coisas que eu consigo fazer. O Jenkins X, o JX, ele já foi criado exclusivamente para Kubernetes. Então, a ideia dele, de uma forma geral, bem macro, é simplificar o gerenciamento de Kubernetes. Então, quem, não sei quem de vocês aí já trabalhou, ou viu, ou mexeu em Kubernetes, já viu que é legal, funciona muito bem, tem muita coisa que ele abstrai para a gente, mas tem algumas questões ali de integração, principalmente quando você escala, que dependendo como foi a sua... como é a sua arquitetura, como que é a sua esteira, pode ser um pouquinho problemático, né? Então, o Jenkins X nasceu para justamente ajudar nisso, né? E aí, o mais... o mais não, mas uma das coisas bem legais que ele tem ali, nativamente ele já aceita GitOps, tem muita coisa para machine learning também ali, nas pipelines que são usadas nessa área. Então, já é algo mais moderno mesmo, né? E, bom, falando um pouquinho de Jenkins, né? A gente está falando da arquitetura do Jenkins, ou como que o Jenkins funciona por baixo dos planos, né? Isso é uma visão bem alto nível, como que o Jenkins funciona, e as possibilidades dele, né? Então, aqui, se vocês observarem aqui, eu tenho no meu desenho aqui, eu estou usando o Azure, o repositórios do Azure, lá dentro do Azure DevOps, e aí eu tenho uma máquina que eu estou chamando aqui de Jenkins Server, que é o meu master node, né? O meu no master ali, e aí eu consigo ter agentes em inúmeras outras máquinas com inúmeros e diferentes sistemas operacionais, tá? Então, vamos imaginar o que a gente pode ganhar com isso, tá? Às vezes eu tenho algumas aplicações que só rodam determinados sistemas operacionais, né? Então, eu consigo colocar um agente do Jenkins numa máquina Ubuntu, consigo colocar um Jenkins numa máquina Windows, e ambos serem gerenciados pelo Jenkins Server, tá? Poderia ser também Mac, eu posso escalar também isso aqui, né? A grande necessidade que nós temos aqui é que tem que ter uma conexão aqui, ele faz uma conexão TCP entre os nós, então, tem alguma exigência ali de portas abertas, enfim, tem que ter uma comunicação de rede aqui. O Jenkins Server, ele precisa enxergar os nós, né? Então, desde que ele enxergue, você consegue fazer isso, né? Então, ele fica gerenciado, os nós são gerenciáveis pelo Jenkins Server e aí abstrai tudo que a gente tem ali de gerenciamento dos nós, né? Bom, instalação, né? Existem inúmeras formas de você instalar o Jenkins, você pode instalar em Windows, você pode instalar em Windows, você pode instalar em Mac, você pode instalar em Docker, você pode instalar em Kubernetes, enfim, existem inúmeras formas aqui. Tem ali os requisitos dele, nessa página oficial aqui, eu não vou abrir só para a gente ser objetivo e também a gente não consumir muito tempo hoje, principalmente devido a umas pequenas atrasas no começo, mas, enfim, eu estou deixando aqui o comando do Jenkins, caso vocês queiram rodar na máquina de vocês, só precisa ter Docker, né? Basicamente o Docker, a gente não está fazendo nada de personalizar a imagem, nem nada do tipo, tá? É a imagem padrão, a gente poderia ter algumas customizações aqui, baixar a imagem do Docker e aí ter algumas coisas a mais ali, mas aqui eu só estou usando ele da forma, da forma tradicional, né? Sem precisar fazer nenhuma alteração. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida de Jenkins antes da gente continuar? Está tudo certo? Está muito rápido? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um stop share aqui. Beleza. Então, vamos lá. Show. Vamos lá, então. Deixa eu só, vou fazer o seguinte, vou colar o comando de... Quem quiser subir isso agora, quem estiver no Zoom com a gente ao vivo aí, eu vou só colar o comando aqui no chat, só para facilitar o Ctrl-C, Ctrl-V ali, para não precisar ter que digitar, né? O requisito ali é você ter o Docker instalado, não pode ter nada na porta 8080, senão você vai ter um problema ali, né? Na primeira vez que você executar o Jenkins, ele vai pedir uma senha, né? A gente tem até no site da NextWave, a gente até colocou um post, alguns dias atrás, ensinando como que a gente instala, por isso que a gente não vai nem abordar aqui, mas basicamente na primeira vez que você executa o Jenkins, se você não passar nenhum parâmetro durante o seu Docker Run ali, ou os comandos que você... ou durante a sua instalação, você vai ter que ler um arquivo que fica nesse path aqui, fica no seu home, .jankinsecretsinitialadminpassword. É um hexadecimal gigante, que você só precisa ler ele, ver o segredo dele, e aí você acessa via browser Jenkins e cola aqui, você já consegue liberar. É uma senha que você usa uma única vez, né? Deixa eu só mudar para o meu Jenkins aqui. Boa. E aí ele vai ter essa carinha aqui. Vou só lembrar minha senha aqui agora, para não passar vergonha. Boa. Vamos lá. Essa é a carinha do Jenkins, tá? Oi, Renato. Se você não está ouvindo áudio, no Zoom, embaixo, onde que tem o microfone... Ah, acho que ele não está ouvindo. Deixa eu só escrever aqui, pessoal. Tranquilo, pode ser que a gente resolve aqui, amigo. Pode ir para cima. Obrigado. Não tinha visto que você estava por aí ainda. Obrigado. Beleza. Então, essa aqui é a carinha do Jenkins, tá? A gente tem algumas pipelines aqui que eu acabei criando aqui para fazer algum teste e ver se estava funcionando mesmo ou não, tá? A maior parte do nosso dia a dia de trabalho vai se passar nesse dashboard aqui, né? Porque é onde que eu vou ver o status das minhas pipelines, né? Normalmente, o Jenkins, ele tem um jeito engraçado, digamos assim, de mostrar como que está a saúde da sua pipeline, que é mostrando no lugar desse solzinho aqui, se você tiver muitas builds quebrando ou muitas builds quebradas, vai ficando uma nuvenzinha cinza, até ficar uma nuvenzinha com relâmpago, quer dizer que a sua pipeline não está tão saudável assim, né? Você tem muito mais execuções que deu problema do que execuções que realmente executaram com sucesso, tá? Só um jeito bonitinho de mostrar, né? E aí tem algumas questões de visualização aqui que eu posso aumentar, diminuir, enfim, eu posso dar uma mudadinha aqui em relação a como que eu quero enxergar, né? Boa parte das nossas configurações fica aqui em Manage Jenkins. Quem tiver em português, eu acho que é Configurar Jenkins ou Configuração de Jenkins, Gerenciamento de Jenkins, tá? Mas é um dos menus aqui que tem essa rodinha aqui, tá? Esse lugar aqui é um dos lugares que a gente vai mexer muito por inúmeras coisas. A primeira delas é... Primeiro, é onde eu vejo os plugins, né? O que é um plugin, né? É só uma abstração para eu conectar em algum serviço, né? Que serviço? Um monte, qualquer serviço. Ou serviço, ou alguma aplicação. Por exemplo, eu tenho aqui um plugin de JUnit, tenho um plugin de MSBuild, enfim, tenho um plugin de AWS, tenho um plugin de Azure. Consigo instalar mais plugins? Consigo. Então, essa parte de Available Plugins aqui, eu posso ir selecionando aqui e posso ir dando Install, tá? É tão simples quanto isso, instalar plugin. Existem também algumas formas de você colocar plugins personalizados, enfim, toda aquela questão que a gente estava falando da alta customização dele, né? Eu posso usar, por exemplo, no mercado é muito usado a parte de... o plugin de Blue Ocean aqui, porque ele dá um visual um pouquinho diferente para o Jenkins, né? Dá uma roupagem nova, mas... fica também ao critério também, né? É dessa forma que eu consigo personalizar bastante o Jenkins, tá? Outra coisa que a gente usa muito também aqui na parte de configuração de Jenkins são as nossas credenciais de acesso, né? O que quer dizer isso? Vou imaginar que o Jenkins por si só, ele não tem a parte de armazenamento de código, né? Então, eu vou precisar consumir o código fonte de algum lugar. Pode ser um Azure DevOps, pode ser um GitHub, pode ser, enfim, qualquer coisa, tá? SVN, para quem é um pouco mais antigo ali, tá? E toda vez que eu preciso consumir alguma dessas coisas, normalmente são recursos privados, né? Então, eu não vou conseguir... Se eu estou na minha empresa, a minha empresa não vai ter um repositório público. A minha empresa vai ter um repositório privado. O que eu faço? Tenho que gerar uma API key. Onde que eu configuro isso? Aqui, né? Então, tem essa parte aqui. Por exemplo, eu tenho duas keys aqui, três, na verdade, que eu coloquei quando estava fazendo o setup aqui, que é duas delas, é referente ao GitHub, né? Então, eu gerei uma API key no GitHub, dando acesso para o Jenkins aqui, conectar na minha conta do GitHub e baixar os meus repositórios. Eu fiz a mesma coisa com o Docker Hub, né? O Docker Hub também tem... Também criei uma API key para eu poder fazer pull ou push em um registro que eu tenho lá, tá? Então, é uma parte que a gente vai usar muito, né? E, óbvio, como toda ferramenta, a gente precisa fazer troubleshoot, né? Então, aqui é um lugar onde eu consigo ver a parte de logs, né? Lembrem que o Jenkins, ele é escrito em Java, Então, eu vou ver muitos logs aqui que você já bate o olho e você já vai ver que é realmente uma aplicação em Java. Mas eu posso debugar, lembra que a gente vê na arquitetura Jenkins? Eu posso debugar quando eu estou com um problema no meu agente, se o meu problema é comunicação de rede, se está faltando alguma aplicação. Enfim, eu vou conseguir ver os logs dos meus agentes do Jenkins. Assim como eu também consigo rodar algum comando no Jenkins, né? Eu posso, desde conectar na máquina, conectar na imagem docker, ou eu também posso rodar os comandos por aqui. E aí os comandos são inúmeros, tá? Posso dar uma olhada no job, posso reiniciar a interface gráfica, enfim, tem bastante coisa aqui que a gente pode explorar, tá? Para a gente não estender muito, eu vou falar rapidinho de dois exemplos aqui, tá? O primeiro deles é criação de pipeline, tá? Criação de pipeline no Jenkins não tem segredo. Na verdade, não tem segredo, mas tem alguns contextos que a gente precisa estar muito bem alinhado, tá? Quando você vai criar uma pipeline, deixa eu criar uma aqui. O Jenkins, ele dá várias opções aqui, tá? Eu posso criar uma multi-branch pipeline, eu posso ter um projeto que vai ter múltiplas configurações, eu posso ter um projeto que eu vou querer usar algo mais visual, talvez, eu vou querer usar uma pipeline que eu vou conseguir usar um groove, que nem o Carlos estava ali falando, sabe? Então tem várias coisas que eu consigo usar aqui, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos dar uma olhada no mais tradicionalzão, pipeline, tá? Eu tenho algumas configurações básicas, e vocês veem, é realmente um wizard, tá? É realmente um next, next, next finish, tá? Eu preciso colocar alguns itens aqui, então, vou colocar aqui, por exemplo, um testando. Tem algumas configurações aqui que eu posso setar. Posso falar que isso aqui, na verdade, é uma pipeline que tem um arquivo que está no meu repositório git, então, eu consigo colocar o endereço aqui, enfim. Mesma coisa, o GitLab. E se eu descer, bem aqui, ó, é onde que eu vou ter os meus... Vamos deixar a pipeline script por enquanto. É onde eu vou ter o meu groove, né? O que é isso? Deixa eu usar um exemplo aqui. Por exemplo, um Hello World. O groove, ele é o formato... Um dos formatos que o Jenkins aceita é para você escrever pipeline, tá? Ele é bem simples. Tem algumas pessoas que não gostam muito, mas não foge muito dessa sintaxe que vocês estão vendo aqui, né? Se vocês clicarem aqui, até tem um link aqui de referência aqui que ele vai indicar para a gente aqui que a gente pode gerar, a gente pode fazer uma checagem, não vamos abordar isso hoje, não. Mas vamos só reparar em alguns detalhes aqui do groove, né? Que é, primeiro, o tipo de agente. Quem estava na nossa primeira live viu que na nossa configuração do Azure DevOps eu precisava especificar o meu agente, né? Então, vamos pegar uma imagem aqui para a gente conseguir visualizar melhor, né? O que é o meu agente? Onde que eu vou rodar a minha pipeline? O que que isso é importante? Porque dependendo do software que eu tenho, o software pode ter exigências específicas que eu preciso ter um sistema operacional próprio para o meu software. Ou cenários reais que a gente tem no dia a dia. Às vezes, nos projetos do dia a dia, eu tenho diferentes pools de pipelines. Eu tenho um pool que ele é, ele tem muito mais CPU disponível, então são máquinas que têm muita CPU. Tenho agentes que têm muito mais memória RAM, tenho agentes que são balanceados. Por que isso? Porque a pipeline, por mais que eu estou falando de CI e CD, eu posso rodar muita coisa ali. Então, eu posso ter um CI e CD somente de testes. Teste de performance, teste de regressão. Pode ser que para aquela máquina, eu precise colocar um selênio. E não só selênio, eu preciso colocar todos os componentes que o selênio precisa. Ou seja, toda vez que eu for rodar naquela máquina lá, pode ser que eu vou ter um problema de desempenho. Não um problema, mas tem alguma coisa ali que acaba interferindo um pouquinho no desempenho da minha máquina. Então, eu posso ter essas estratégias de separar os meus agentes em pools. Por que isso? Porque normalmente, você não vai ter uma pipeline rodando de uma vez. Você vai ter centenas e centenas de pipelines rodando. Então, você precisa pensar muito bem como que você vai orquestrar e gerenciar o seu pool de agentes. Posso ter agentes que são específicos para Java. Por quê? Porque daí no Java, eu vou ter que colocar tudo que o Java precisa ali. posso ter agentes específicos para Node. Enfim, eu tenho várias estratégias que eu posso usar. Posso fazer combinação de hardware, posso fazer combinação de aplicação. Depende do projeto. Mas, de qualquer forma, para que a gente está falando aqui essa segunda linha que nós temos aqui é onde eu vou especificar o meu agente. Qual agente que vai executar isso aqui? se é um agente específico. Se for um agente específico, qual que é o nome dele? Ou, para mim, pode ser qualquer agente desde que ele tenha o Java instalado. também existe essa combinação que eu posso fazer. E depois eu já entro na parte de stages, né? Então, lembrando que a gente está falando no comecinho do nosso papo. Os stages de um CI, de um CI CD, né? Então, eu posso ter um stage de build, onde só vai empacotar a minha aplicação. depois eu posso ter um stage de testes, um stage que vai rodar o Sonar Cloud, um stage que vai rodar alguma ferramenta de SEC, ou posso ter um stage só chamado CI que vai ali englobar tudo. E aí eu tenho um segundo stage que é a CD, que vai englobar o CD tudo. Então, tudo depende de como que eu vou, qual vai ser a estratégia que eu vou adotar para poder fazer isso. E por que que isso existe? Por que que isso existe? Existe. Porque uma das coisas mais chatas que existem quando a gente está falando de execução de pipeline, de desenvolvimento do software, do SDLC, é você esperar uma hora para a sua pipeline rodar e deployar no ambiente seu. Então, você pensa assim que você está fazendo uma alteração, você está subindo, você subiu uma API, você viu que tem um nome errado ali, uma coisa muito simples, você comita, você vai ter que esperar a pipeline rodar inteira, vai levar 40 minutos para ela poder terminar, para daí você testar e ver se o que você fez está certo, se você não esqueceu de mais nada. Então, quando a gente começa a escalar toda a execução de pipeline, todo o nosso ambiente, na verdade, de DevOps, cada minuto que a gente consegue economizar é extremamente importante para a qualidade de vida dos nossos desenvolvedores. Nossa, né? Então, assim, se eu conseguir rodar uma pipeline que pegue o meu código, valida o meu código, deixa o meu código ali, minimamente testável, pronto para ir para a produção rápida, cara, eu vou ficar muito feliz, né? Porque, às vezes, a gente perde mais tempo esperando a pipeline executar, a pipeline terminar, do que realmente a gente, a gente codificando. Então, assim, cada minuto que eu consigo economizar para a minha pipeline executar é uma qualidade de vida a mais que a gente ganha, né? E como que eu consigo fazer isso? Tem várias estratégias. Posso ter agentes, agente-pulls, pulls de agentes diferentes, de tamanhos diferentes, de capacidade diferente, posso fazer uma combinação entre tipos de agentes diferentes, posso ter agentes paralelos, pode ser que, às vezes, eu consiga fazer execuções ali paralelas, então, a execução, o meu step 1 aqui não depende de nada, vou executar ele no agente, tem um outro step também aqui que não depende de nada, vou executar no outro agente, aí acabo ganhando tempo, tá? Então, é por isso que a gente acaba fazendo essas quebras aqui. Enfim, se eu clicar no botão save, eu já consigo ver a minha pipeline aqui, aí eu posso dar um build now, ela já vai executar, e aí já vai dar o resultado para a gente aqui embaixo, né? Então, se eu clicar aqui embaixo, eu consigo ver diversas informações, né? Eu consigo ver desde o output do meu agente, o que ele fez aqui, era só um hello world, eu consigo ver isso aqui em plain text, eu consigo ter uma visão mais de pipeline dos meus stages separados, né? Então, eu consigo ir navegando aqui, eu consigo, enfim, reiniciar isso aqui, executar de novo, eu tenho um exemplo aqui, na verdade, eu tenho dois exemplos que eu trouxe para vocês, primeiro é isso daqui, deixa eu ver se é isso daqui mesmo, perfeito, isso aqui já tem mais algumas coisas aqui, acho que serve para a gente dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, no Groove dele aqui, tá? Eu fiz um, estava fazendo um arquivo Groove aqui, bem simplesinho, tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um checkout, de um repositório meu, lá do Toolbox Playground, depois, eu vou rodar um stage build, meu stage build aqui, eu só estou dando um eco, né? Mas poderia colocar toda a minha parte de build ali, enfim, não teria problema nenhum, estou fazendo, estou fazendo uma separação aqui, de um stage de teste, mesma coisa, só estou dando um eco, e tem um stage de deploy, só para demonstrar para a gente, como que fica, né? Se eu for ver a execução, então, eu executei algum tempo atrás, eu consigo vir aqui, e dar uma olhada, qual que é o output nosso, então, eu consigo ver que, o meu agente, ele conseguiu se conectar ao Git, ele conseguiu, baixar o repositório nosso, beleza? Chegou aqui no stage de build, começou um eco, ele só colocou buildando, mas isso aqui poderia ser os stages do meu build, né? Assim como se eu der uma olhada aqui no overview, essa é a carinha da nossa pipeline, tá? Então, eu tenho o inicio, o start, build, test, deploy, tá? Poderia fazer combinações, poderia ter triggers, enfim, cada projeto, ele é particular, e tem, tem os seus itens ali, que a gente pode fazer, e a grande vantagem do Jenkins, em relação a isso, é ela conseguir se moldar pra gente, tá? Tem um outro exemplo, que, que eu trouxe aqui, o Marcelo, que é um parceiro nosso, da, da, da Toolbox, que é a parceira da, da Next Wave, preparou pra gente, eu vou colar pra vocês aqui, tá? Tem toda a descrição aqui, de como que a gente configura o Jenkins, como que a gente faz o setup, das API keys, tanto do, do Docker, quanto do GitHub, pra ele poder baixar o, o repositório, e aí depois fazer um pull, ou um push, no registry, no Docker registry, né? Mas o que interessa pra gente aqui, nesse caso aqui, deixa eu só abrir essa pastinha, aqui, .NET, é o que a gente vai ter aqui, ó. A gente tá falando de Groove, mas eu tenho também o Jenkins File, que é um outro, formato de arquivo, ou, o formato de arquivo, que normalmente a gente chama de, de, de Jenkins File, que a gente tem aqui, algo mais próximo do, real mesmo, né? Como que é, como que é no ambiente real, né? Então, eu tô falando aqui, a questão de agente, não vai ter agente nenhum pra isso aqui, tô fazendo algumas, algumas declarações de algumas, de algumas variáveis aqui, que eu vou consumir em algum, em algum momento, e depois eu tenho os meus stages aqui. Aí eu vou ter um stage que vai fazer o, o, docker build, de uma imagem nossa, né? Se vocês observarem aqui, olha o que a gente tava aqui falando, né? Cada stage que a gente executa, eu posso rodar em, em, em agentes diferentes, né? Então, eh, o build, por mais que seja N aqui, às vezes eu poderia especificar que vai rodar, em um agente pull específico, poderia ter essa combinação aí, né? Tudo depende do projeto, tudo depende das especificações que a gente tem, e como que é o nosso ambiente, e o que a gente tem também em mãos, né? Mas o Jenkins, ele é extremamente flexível, né? Pra quem conhece docker, não é nenhum bicho de sete cabeças aqui, tá? o Jenkins file ou groove, né? Tô, pegando um, um comandinho aqui, sh, só tô dando um docker build, gerar aqui a imagem, depois, eu tenho meu segundo stage aqui, o que que esse meu segundo stage faz? Só faz o push, o push da imagem, da mesma forma, eu tenho que ter as credenciais já, criadas, eu vou fazer um push aqui, depois eu vou fazer um logout. E depois, por fim, eu só vou fazer um pull, e vou testar a minha imagem, pra ver se a minha imagem tá ali funcionando ou não. Se eu tô com algum problema, ou no meu código, ou em alguma credencial, alguma coisa assim, né? Pra gente não passar muito do nosso tempo também, né? Como que a gente configura isso? Bem rapidinho aqui, pra vocês testarem, dar um gostinho de, de um quero mais, pra uma segunda, uma segunda sessão, talvez um pouquinho mais funda ali. Depois que você criou as credenciais do, do Git, e do Docker Hub, né? Lembrando, onde que a gente seta as nossas configurações? Manage Jenkins, eu tenho aqui embaixo, aqui a parte de credentials. Aí eu posso, clicar em cima aqui, de System, clica em cima de, Global Credentials, eu tenho aqui um Edge Credentials, eu tenho várias formas de autenticação de secrets aqui, que o Jenkins suporta, então eu posso ter uma integração com algum cofre de senhas, de algum cloud provider, por exemplo, o AKV, do, alguma GitHub app, o GitLab também, a API key dele também aqui, enfim, a AWS Credentials também, lembre que o Jenkins, ele é extremamente flexível em relação a isso. Posso ter um arquivo também, de, que vai ter o secret nele, né? Posso, o Jenkins ali, a ideia do Jenkins é, suportar aí, inúmeros sabores ali, suportar inúmeros cenários, tá? Para o nosso caso aqui, para esse exercício que eu, que eu colei aqui, é o username with password, né? A gente coloca nosso, coloca o nosso usuário aqui, e aí, qual vai ser a senha, né? O nome da variável que a minha pipeline usa, é essa daqui, ó. Então, precisa só prestar atenção nessa partezinha aqui, que é, essa parte aqui, é a minha variável que eu vou referenciar lá no meu, no meu Groove lá, pra ele poder usar, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem eles aqui, né? Cadê? Tem o namespace aqui, ele referencia, ah, aqui, ó. Como que eu tô usando aqui? É importante isso, né? Importante porque eu já, bati um pouco de cabeça nessa parte aqui, né? Feito isso, quando a gente vem aqui em, new item, e a gente coloca aqui, o nome da pipeline, pra esse exemplo, a gente tá usando a multi-branch pipeline. Então, eu vou clicar aqui, dar um ok, tem os, de novo aqui o, qual que vai ser o display name, qual vai ser a nossa descrição aqui, e aí eu vou ter aqui embaixo, brand sources, github, vamos ver se eu coloquei a minha credencial certa aqui, deixa eu colocar, copiar esse endereço aqui, para o repositório que tá público, copiei, validei, beleza, acertei a senha, coloquei, ainda não, não revoguei ainda, aquela, aquela API aqui. Beleza, não vou fazer nenhuma configuração aqui, se eu clicar aqui, opa, preciso fazer uma sim, preciso fazer uma sim, que tá no readme aqui, que é apontar para o meu arquivo Groove aqui, para o meu Jenkins file, aqui, volta para cá, ele tá, aqui ó, volta para cá, ele tá bem aqui ó, então Jenkins file, beleza, vou só fazer isso aqui, vou dar um salvar aqui, o que ele tá fazendo agora? tá executando aquele nosso arquivo lá, né, ele vai tentar baixar, vai baixar o repositório, vamos voltar aqui, né, vamos dar uma olhada aqui, enquanto ele carrega lá, vamos ler o nosso arquivo Groove aqui, primeiro stage, para fazer o, o build da imagem docker, ele vai dar um docker build, numa imagem específica nossa, que tá aqui, é um repositório público nosso, que a gente, que a gente colocou ali, depois, ele vai, só, fazer o docker push, e depois ele vai dar um docker pull ali, só para validar se a imagem está funcionando ou não, né, se ele conseguiu fazer ou não, e é dessa forma que eu consigo escalar pipelines, porque, se vocês observarem, como que a gente configurou isso aqui, eu fui configurar uma pipeline, apontando para um arquivo, que está ali externo, né, pensando no mundo, no mundo real, cada repositório pode ter o seu próprio arquivo, e aí eu consigo, através de variáveis, ter as execuções de, de pipelines ali, tá, então ela rodou aqui, eu posso clicar aqui no meu, meu histórico, opa, tá aqui ó, chubes, que é a mais real, a nuvenzinha aqui, provavelmente a minha, a minha credencial expirou, deixa eu ver, console output, então vamos dar uma olhada nos logs aqui, ó, docker build, é isso aí ó, a minha credencial do docker hub expirou, então ele deu um permission denied aqui, ele não conseguiu baixar a imagem do docker, beleza, mas eu já consigo ver que ele conseguiu rodar aqui, né, os outros passos falharam, eles foram, pulados, porque, como o primeiro passo, ele é mandatório, e ele falhou, esse passo aqui do push, ele deu skip, quer dizer que ele pulou, da mesma forma como o pull, e o teste aqui também, né, então ele acabou falhando, por isso, porque a minha credencial falhou, e aí mais uma vez, onde que as credenciais estão, manage Jenkins, eu vou ter aqui em credentials, essa daqui provavelmente expirou, e aí eu vou precisar renovar, e aí eu renovando, ela já deve voltar, voltar a funcionar de novo ali, beleza pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, tem alguns links a mais aqui, que eu deixei, tá, caso vocês queiram dar uma olhada, tem o post que a gente fez na Next Wave esses dias, mostrando certinho como que a gente, deixa eu colar para vocês aqui, como que a gente instala o Jenkins com mais calma ali, como que você executa a primeira vez o Jenkins, e faz a criação da sua primeira, da sua primeira pipeline, assim como tem outro link também ali, que a gente colocou no playground da Toolbox, com esse exemplo que a gente viu aqui, de você criar um multistage pipeline, tá, e é isso pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, E aí pessoal, curtiram o pessoal, como que? Quer ver o comentário aqui? Espero que vocês tenham gostado, nos desculpem por ter atrasado um pouquinho ali, mas a gente conseguiu correr atrás aqui, e a gente conseguiu ativar esse nosso plano B, Acabou dando certo, eu acabei passando um pouquinho rápido pelos nossos slides ali também, até para respeitar o tempo, o tempo de todo mundo ali, no horário que normalmente a gente faz, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui. Estou de bola, obrigado demais, bora acelerar. Imagina, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a nossa gravação aqui, Boa pausa, está me escutando, né? Estou me escutando sim.